Nós tínhamos aquele compromisso de entregar 300 escritórios digitais até o dia 15 de setembro. E a gente conseguiu, com a inauguração aqui da subsede do Recreio dos Bandeirantes, a gente conseguiu atingir 316 escritórios digitais. Isso é muito importante, porque a gente cumpre o nosso compromisso com a advocacia de dar estrutura, dignidade e valorização, mas também a gente alcança a meta desejada de 300 escritórios e passa um pouco. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, mais de 2 mil advogados podem trabalhar ao mesmo tempo nas estruturas da ordem espalhadas em todo o estado. Isso é dignidade, isso é trabalho, isso é andar ao lado da advocacia, para que cada advogada, para cada advogado ter a dignidade no exercício da sua profissão.